Fala aí, minha rapaziadinha, mano. E aí, como que cês tão, véi? Cês tão de boa, mano? Espero que estejam todo mundo muito bem, graças a Deus, tá ligado? Tô aqui na firma, mano, ó lá, o portão fechado, ó, a gente acabou de fechar a firma e eu tô aqui fazendo uma horinha extra aí pra gravar um videozinho pra vocês, tá ligado? Gravei um vídeo aí, mano, tô gravando o mesmo dia, tá ligado? Gravei um vídeo aí dando uma aceleradinha na bike e aí na rua, tá ligado? É, o vídeo ficou tremido, ficou com a tela virada pro chão, mas é que é foda gravar, acelerar a bicicleta, mano, com uma mão só. A bicicleta dá soco, velho, é tipo, muito forte, então ela começa a vibrar, pá, e é dificilzão, tá ligado? Mas a gente vai providenciar aí uma câmera pra prender no peito, tá ligado? Aquelas GoPro que prende no peito ou no capacete e vai gravar aí de uma melhor forma pra vocês, ficar top de verdade. E hoje, mano, eu tô vindo aqui trazer pra vocês aí um dos vídeos mais pedidos do canal já há muito tempo, mano. Pela minha mão é que você já tá vendo, né? Dois breques, mano. A gente vai tá gravando o vídeo aí ensinando vocês a como colocar dois breques na bike, o breque na mão e o breque no pé, certo? Pra você poder brecar aí no pé e na mão da bike e o bagulho fica top, mano. É um vídeo que tá sendo pedido há muito, 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 muito tempo mesmo, mano. Desde quando a gente lançou aí o estribo com freio no pé, o povo tá pedindo esse vídeo e a gente tá só enrolando pra gravar. E hoje eu acelerei o Fabiano aqui e falei assim, mano, nós temos que gravar esse bagulho hoje porque eu já prometi pra galera e já faz muito tempo aí que tá enrolando pra soltar isso. E é um bagulho que eu tô ligado que vocês querem ver demais, mano. Porque, tipo assim, é um trampo muito foda, velho. Tipo, dois breques na bike, tá ligado? Dois breques traseiros, mano. É um trampo realmente muito foda. E a gente vai tá ensinando aí vocês a como fazer o trampo aí dos dois breques na bike aí pra vocês fazerem da casa dos seis na bike dos seis, pro bagulho ficar mil grauzão daquele jeito, mano. Porque, tipo, você gosta de mandar um grauzinho com um breque no pé, pode você ter um breque no pé. Gosta de mandar o grauzinho com o breque na mão, vai ter o breque na mão, certo? Tem pros dois gostos, mano. Demorou? Então eu vou parar de enrolação aqui, mano. Vou posicionar as paradinhas e vou voltar eu com o binzão e a bike já posicionada, já gravando pra vocês aí, explicando como que é que faz o trampo. Demorou? E aí, rapaziada? Tranquilo? Então é isso aí. Vamos instalar aí o freio, né? Vai ter dois freios, né? O freio no pé e na maçaneta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pôr essa maçaneta aqui, vai pegar essa curvinha aqui, que vai ser o segredo que a gente vai vir e vai colocar essa curvinha aqui, certo? Então vamos aí. Vocês vão acompanhar de passo a passo, beleza? Vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.